Doe leite materno e ajude a mudar o futuro de muitas crianças. Este é o tema da campanha nacional de doação de leite humano lançada hoje. O objetivo é aumentar em 15% o número de doações. E mais de 11 milhões de reais vão ser investidos na ampliação dos bancos de coleta. Kelma teve uma gestação de risco de trigêmeos. Perdeu dois meninos. O único que sobreviveu foi Cauã, que nasceu aos sete meses e meio com 1,4 kg. Um mês depois, Cauã já está com quase 2,3 kg, pronto para deixar a OTI neonatal. A mãe comemora e diz que isso só foi possível graças às doações de leite humano que recebeu no hospital. Se as meninas não tivessem doado, minha filha não estava aqui no mesmo lugar. Situação parecida vive a massagista Francisca, que há quatro meses deu à luz a gêmeos prematuros. Os bebês nasceram com 26 semanas e pouco mais que 800 gramas. Hoje, com quatro meses, os irmãos Tiago e Iago ainda dependem do leite materno para sobreviver. Eu não tenho leite suficiente porque eu passei muito tempo sem amamentar. Então, não tenho leite que dê para eles. Então, eu preciso do banco de leite. Então, eles tomam 100 ml por dia. Para salvar vidas, o Distrito Federal tem 15 bancos de leite humano que juntos coletam 1.500 litros de leite por mês. Quantidade que ainda é insuficiente para a demanda. Dá para atender apenas as crianças que estão internadas nas UTIs neonatais. Seria importante que a gente conseguisse atingir a todas as crianças que necessitam do leite materno. Porque o leite materno é o melhor alimento que qualquer criança pode receber. O Brasil possui o maior banco de leite humano do mundo, que processa por ano mais de 160 mil litros de leite com qualidade certificada. E são distribuídos a mais de 175 mil bebês internados nas unidades de terapia intensiva e semi-intensiva. Mesmo com o maior banco de leite do mundo, as doações no país ainda são pequenas. Dados do Ministério da Saúde apontam que de cada 100 mulheres que amamentam, só 30 doam leite. Com a campanha nacional lançada hoje, a ideia é aumentar em 15% a coleta de leite humano. Nós estamos ampliando essa rede, são mais de 300 pontos de captação. Com a portaria de hoje, nós aumentamos em 4 vezes o volume de recursos de pagamento dessa rede, estimulando que mais hospitais montem bancos de leite. Para vocês terem ideia, só no valor da pasteurização, sai de 50 centavos a cada 5 litros de leite pasteurizado, para 11 reais a cada 5 litros de leite pasteurizado, aumenta mais de 4 vezes nos investimentos e também com esse grande esforço de mobilizar as mulheres, mobilizar os profissionais de saúde para ampliarmos a doação de leite do nosso país. Qualquer volume presente é importante. Às vezes, uma mãe que doa 150 ml por semana, ela consegue salvar muitos bebês. E o Ministério da Saúde vai destinar até o final desse ano quase 4 milhões de reais para a reforma e ampliação de 53 bancos de leite e a construção de 5 novos bancos. E para doar leite humano, basta ligar para 136 de qualquer parte do país. A Central de Informações do Disque Saúde disponibiliza o endereço do Banco de Leite mais próximo.